Hoje a gente vai conversar ao vivo com o vereador Tonhão, Antônio Henrique Júnior, mais conhecido como Tonhão, do MDB. Antes da gente entrar um pouquinho nos trabalhos aí do vereador, nas indicações dele, enfim, nas suas proposituras, eu estava agora em há pouco falando aqui, né, de uma paciente que mora na fazenda, que está aguardando por uma cirurgia da vesícula, né, a nora dela mandou recadinho pra gente aqui no Facebook do JP News, dizendo que ela veio pra cidade, não conseguiu atendimento, e o vereador Tonhão, inclusive, está a par desse caso, porque a própria Priscila entrou em contato ontem com o vereador, e o senhor, inclusive, já foi até em busca de informações também a respeito desse caso, né, vereador, que são tantos casos, as pessoas pedindo ajuda pra ser atendida, né, bom dia, vereador, seja bem-vindo. Muito bom dia, Ana, muito bom dia, Ana, muito bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM, do Grupo RCN de Comunicação, também aos nossos telespectadores que estão pelo TVC, é uma alegria muito grande estar participando aqui do seu programa, foi uma coincidência, né, eu cheguei aqui, a Priscila havia mandado uma mensagem pra mim pelo Facebook, eu solicitei dela o cartão SUS, porque as pessoas precisam entender que a minha sogra está passando mal, não foi atendida, precisa fazer a cirurgia, e casos desse tipo aparecem todos os dias, né, e a gente precisa ter o cartão SUS pra solicitar da Secretaria de Saúde qual que foi o procedimento adotado pelo Sistema Único de Saúde aqui no município, pra que a gente possa dar o suporte. Pois bem, essa senhora foi atendida na nossa rede pública municipal? Foi. O problema é que essa mulher precisa de uma cirurgia, e o médico entende que o caso dela não é de urgência e emergência. E aí você é jornalista, a minha formação é jurídica, o Totó aqui, ele é jornalista, eu não posso interferir numa decisão do médico, porque ele tem a responsabilidade, inclusive civil e criminal, sobre essa situação. Então o médico entende que no caso dessa senhora não é uma coisa de urgência e emergência, mas em todo caso eu me comprometi já com a Priscila, ela me forneceu o cartão SUS da sogra dela, já entrei em contato com a Secretaria de Saúde, solicitei providências, vou dar um retorno preciso pra Priscila, que é a Nora, no caso dessa senhora que tá necessitando desse atendimento, e nós vamos resolver isso. É importante destacar, a saúde é uma coisa que preocupa muita gente e mexe, que nós ficamos um ano e meio parado com essas cirurgias eletivas, mas que as cirurgias de urgência e de emergência não deixaram de ser realizadas. Então quando o médico entende que é urgência, tem que encaminhar, e o hospital faz a cirurgia, a prefeitura dava esse suporte. Então a questão aqui não é falta de dinheiro ou falta de gestão, é o procedimento. A gente tá se empenhando muito pra que agora essas cirurgias voltem à normalidade e que a gente consiga, quer queira quer não, num mutirão, não sei se essa seria a palavra mais adequada, resolver equacionar essa fila que aumentou significativamente por conta da pandemia. Porque a gente tava sem insumo, a gente tava sem oxigênio, a gente tava sem anestésia. Como que a gente vai fazer cirurgia, sendo que tinha pessoas e mais pessoas morrendo, porque necessitava do mínimo pra sobreviver em virtude da Covid. Mas a gente vai equacionar. Então, Priscila, gratidão por ter me procurado, eu tô à disposição, e você também procurou aqui o grupo RCN de Comunicação via Ana Cristina, e a gente vai dar uma resposta, inclusive a mesma resposta que eu for dar pra você, eu vou encaminhar pra Ana sobre esse caso dessa senhora aí, mas a Secretaria de Saúde já tá sabendo do caso, desde ontem, mas não com detalhes, porque só agora que eu solicitei o cartão SUS da paciente. Tá, Joia, a gente agradece. E resumindo, e também esclarecendo, eu não tenho as informações do cartão SUS da pessoa, os detalhes, quem tem isso é a Secretaria de Saúde. Eu, enquanto instrumento, vou lá e solicito, mas existe a responsabilidade civil do médico também, como profissional. Bom, vereador, um outro assunto que a gente aproveitando aqui a oportunidade também, o Adriano questionou a gente a respeito do transporte público, né? Ele até cobrando os vereadores, enfim. Esse é um problema que se arrasta também, tá complicado, né? Há muitos anos, a nossa cidade é totalmente plana, a população não tem a cultura de utilizar o transporte coletivo, foi feito um processo solicitatório no passado, uma empresa ganhou, ela não conseguiu dar conta da demanda, em virtude da demanda não, da falta de demanda, e aí acabou tendo um prejuízo, junto com isso teve a pandemia, e a empresa acabou desistindo de fazer o serviço aqui. E até agora, já foi feito um processo solicitatório novo, até agora não teve nenhuma empresa que conseguiu chegar nos finalmente. Então, o que que acontece? O poder público, essa ideia de falar, a 3 de agosto é uma cidade rica, nós temos dinheiro, é uma questão que a gente não pode misturar com essa situação, por exemplo, transporte coletivo, com a situação, por exemplo, que algumas pessoas falam, tá faltando remédio A, B, C ou D. O dinheiro tem. O problema é que existe um processo solicitatório que a prefeitura não pode comprar. É a mesma coisa dos transportes coletivos. A prefeitura não pode, por conta própria, o prefeito falar assim, eu vou pegar um milhão de reais aqui e vou colocar ônibus pra ficar rodando e levando as pessoas à cidade. Não pode. É um processo solicitatório, é uma concessão de serviço público que a prefeitura tem que cumprir os ditames da lei, que é uma lei federal, inclusive, e aí a gente tem que fazer todo o digital, cumprir tudo isso pra que uma empresa possa prestar, possa prestar esse serviço para a população. Enquanto isso, a gente fica refém. Algumas pessoas, infelizmente, sofrem. Mas existe a sensibilidade por parte da administração, existe essa sensibilidade por parte dos vereadores, e essa cobrança acontece sempre na prefeitura e na Câmara Municipal pra que esse serviço seja resolvido, dado, inclusive, mais qualidade a esse serviço pra que as pessoas possam, inclusive, mudar essa cultura de utilizar, de deixar de utilizar o transporte público pra começar a utilizar o transporte público, desde que esse consiga ter acesso aos bairros de forma mais acentuada e que a população também possa usufruir. Importante mencionar que tinha transporte, ou linhas, por exemplo, que eram em ruas, que eram de terra. Hoje a gente tá asfaltando a cidade quase toda, então já não tem mais essa desculpa. E na cidade, como o Três Lagos cresceu bastante, ainda não é uma cidade que tudo é tão longe. Com exceção, você vai citar lá na Chácara Imperial, até no Distrito Industrial, por exemplo, é uma distância significativa, lá da Jardim Maristela até o Jupiá, é uma distância significativa. Mais perto de grandes centros, a gente ainda tá numa situação privilegiada. Bom, vereador, falando um pouquinho dos seus trabalhos no Legislativo, né? A gente tem sempre questionado, né? Perguntado aos vereadores. Qual tem sido a sua principal bandeira no Legislativo? Como o senhor destacaria esse seu mandato neste ano? Olha, eu tenho... Na função de líder do prefeito, você é testemunho ocular disso, a situação particularmente com o Tonhão é diferente. Por quê? Eu tenho que defender os interesses da administração, da população também, e fazer um equilíbrio entre a Câmara Municipal e o Poder Executivo. Então, na verdade, eu faço toda essa intermediação. Então, isso daí acaba me tomando bastante tempo por conta, devido inclusive a essas articulações. Então, eu acabo resolvendo problemas que nem esse da saúde, todos os dias a gente tem alguma coisa, tem alguma coisa relacionada ao trânsito, a gente tem que resolver, algum problema relacionado à infraestrutura, a gente tem que resolver, problema na educação, por exemplo, essa retomada às aulas, as reuniões que nós participamos. Mas nós temos a bandeira, por exemplo, dos autistas que nós estamos comprando, comprando essa briga. A comunidade surda, a gente está comprando essa briga, já é alguma coisa que a gente luta. A questão da juventude é outra situação também que a gente está conseguindo ganhar mais força. A instalação do Porto Seco, que é para atuar na questão do desenvolvimento econômico, é outra situação também que a gente está batalhando. Saiu na capa do jornal a respeito da UFN3, também é uma coisa que a gente está se empenhando, junto, inclusive, com o presidente, de fazer uma agenda com o governador, para que a gente consiga equacionar isso, além de recursos do governo federal, via emenda parlamentar ou recurso extraordinário, para trazer para 3 de agosto, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida do cidadão. Eu fico bastante comprometido, tem dias que eu até não apresento indicações, porque eu preciso ajudar a, pelo menos, ter um equilíbrio na Câmara de informação. Porque o que chega, às vezes, para um vereador não é a realidade dos fatos. Então, eu faço essa interlocução entre os secretários e os diretores, no caso, a administração municipal, com a Câmara no todo. Então, isso daí me consome muito tempo. Às vezes, eu tenho que falar dobrado, às vezes, triplicado, para esclarecer isso, porque a gente vê que o prefeito Angelo Guerreiro está trabalhando muito, nós não temos a perfeição, mas estamos caminhando para melhorar cada dia mais. Então, assim, críticas construtivas são sempre bem-vindas, até porque quem ocupa cargo público e fica preocupado com crítica não podia nem ocupar, né? Mas a gente também tem que ver o que está sendo de bom, o que de bom está acontecendo. Então, nós tivemos aquela situação da merenda, aí tem a questão do transporte, aí tem essa questão da saúde, aí teve a questão da Covid, Puxa, que maratona que nós atravessamos a respeito disso. Recentemente, eu consegui fazer com que reuniões acontecessem entre o secretário de administração e o sindicato dos servidores públicos. Então, a gente está procurando sempre o diálogo, o consenso. Já tivemos avanço em projetos que foram aprovados recentemente, lá que foram frutos também do nosso pedido. E o prefeito tem atendido os vereadores dentro da medida do possível, né? E a gente está cada dia mais forte lá com a base, que hoje nós estamos em 14 vereadores que compõem a base do prefeito Angelo Guerreiro. Então, assim, eu não tenho uma bandeira exclusiva. Hoje não dá para se falar em bandeira até pelo cargo que o senhor ocupa, enfim, tem que ficar atuando em todas as áreas. Além de líder do prefeito na Câmara, eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, quer dizer, todos os projetos passam pela comissão, e ainda sou membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu estou sobrecarregado nesse sentido, não estou reclamando, eu faço isso porque gosto, política está no meu sangue, mas a gente tem muitas atribuições. E a gente vê que a gente só está tendo vitórias. Então, eu fico feliz por isso, que a gente está já caminhando, né, para o final do primeiro ano, desse segundo mandato do prefeito Angelo Guerreiro, com bastante avanços em várias áreas. E a gente espera que esse tipo de avanço, esse desenvolvimento que a gente tanto espera, aconteça realmente nos próximos, que a gente está plantando, né, para que a gente veja, porque a população pede mais para a gente, inclusive, por incrível que pareça, o maior pedido que a gente recebe, a maior quantidade de pedidos que a gente recebe, é na área de infraestrutura, Ana. Asfalto ainda, para quem não tem, né? Isso, é o problema do asfalto e da drenagem. E isso, o prefeito está tendo uma sensibilidade muito grande, e a gente vê que a cidade é um canteiro de obras. Vereador, o senhor recentemente esteve em Brasília também, né, conversando com senadores, com deputados, até o senhor falou sobre a questão da UFN3. O senhor foi secretário de Desenvolvimento Econômico, tem um conhecimento muito bom em relação à industrialização. O que o senhor acha que falta? Apoio político também, uma pressão. Resolveria esse problema para destravar a UFN3 ou não? O que está faltando para essa obra ser retomada? Pressão política, nesse momento, é importante, desde que seja algo concentrado e fortalecido. Em que sentido? Entidades, instituições, cobrando, seja dos nossos representantes da bancada federal, mas do nosso governo do Estado, junto com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, eu vejo possibilidade, eles estão, assim, esperançosos, só que não depende, então, somente da questão política, depende também do interesse de uma empresa querer tocar a obra. Então, nós temos uma legislação que foi aprovada na Câmara e agora nós estamos numa situação que, assim, o prazo já está se expirando, tem que fazer um novo processo solicitatório, a Brasília precisa se, no caso, se manifestar a respeito disso, então, daí a questão da pressão política, que eu falo da nossa bancada federal, e a empresa interessada em tocar a obra. Não é qualquer empresa que vai querer tocar aqui, até por conta do valor, né? Agora, precisa ter incentivo do governo, do secretário do Estado, do governo federal? Precisa. E é isso que a gente tem que cobrar. Então, quer dizer, a gente tem que tentar facilitar, de qualquer forma, a venda da UFN3, a retomada das obras da UFN3, que é um sonho nosso. Pois é, porque, eu digo assim, se não houver interesse por parte de empresas, a própria Petrobras, ela não teria que tocar essa obra, porque o projeto inicial era para a própria Petrobras trocar essa obra. Sim, já está descartada essa possibilidade, né? Eles disseram que nessa área agora de fertilizantes, eles não vão atuar mais, tanto é que estavam vendendo as cinco plantas, né? Já venderam algumas. E aqui, Três Lagos, na UFN3, que foi uma coincidência, né? O seu três e sem Três Lagos, está nesse entrave todo. E nós temos uma área significativa lá, uma estrutura montada. Mas você acha que o município, se ela não conseguir vender, ela falar, eu não tenho interesse, o município não deveria retomar essa área, arrendar, enfim, aí... Sim, sim, isso aí já é uma outra parte. É que nem o gestor, né? No caso, o prefeito Angelo Guerreiro, nem o próprio governador, nem nós vereadores, entendemos que essa é a melhor alternativa. Até pelo valor que já foi investido lá e o que essa fábrica pode gerar para o município, né? Seja de investimento, geração de obra, geração de renda, é uma coisa significativa. Então, por isso que nós estamos, inclusive, dispostos, no caso, ah, precisa estender o prazo, ah, nós precisamos fazer essa pressão e nós estamos fazendo e cobrando. Eu estive há dois meses atrás com o secretário de Desenvolvimento Econômico, com o secretário Jaime Verruck, conversei com os deputados federais, inclusive na pauta que eu levei para cada um da bancada, são 11 que compõem a bancada federal, eu estive com 10, eu pedi justamente esse empenho também, não apenas para a questão da UFN3, mas também para a implantação do porto seco, que é um procedimento mais amplo, um pouco mais... Pois é, e por que esse porto seco também não sai do papel? É uma situação que envolve interesse político e empresa também para tocar isso. Nós tivemos um momento que estava mais propício, mas hoje a gente vê que está encontrando uma certa dificuldade que pode ser resolvida, né? É que não é uma questão que acontece da noite para o dia e por ser público, envolve uma burocracia um pouco maior. Mas qual que é a burocracia hoje? Nós temos o empresário... A área foi doada, não foi? Não, ainda não. Mas você não já foi doada, não passou na Câmara, essa área? Não, não. Nós temos a autorização do Tribunal de Contas da União. O sonho começou em 2011. Até fui eu quem fiz a indicação na época desse pedido. Falaram que eu era louco, tinha gente que nem conhecia o que era Porto seco. Depois, na época, o secretário Marco Garcia, junto com a prefeita Marcia Moura, deram continuidade. Em 2015, nós conseguimos a autorização do Tribunal de Contas da União. Em 2017, nós fizemos uma reunião. Prefeito Angelo Guerreiro, governador de Estado, presidente da FIEMES, Jaime Verruck, o Leonel, secretário de Governo, e eu, secretário de Desenvolvimento Econômico. Tinha um empresário interessado em doar uma área para que essa área, no caso, depois fosse doada para o município, doada para o município, o município passava para a Receita, a Receita fazia uma concessão, e aí uma empresa construiria um espaço lá, que era o Porto seco, e em torno disso seria tipo uma área de logística. Eles também queriam isso. Era condicionada a doação. E aí, depois desse episódio, que foi em 2018, que veio o secretário aqui, o presidente da FIEMES, se participou da reunião, a situação acabou dando um entrave, porque não tinha uma empresa para participar disso, e aí o governo também deu uma freada, não houve esse processo de doação. Então, a gente sabe... Mas a empresa já não tinha doado o projeto, inclusive a Fazenda Rodeio lá tinha sido aprovado pela Câmara de Vereadores do projeto? Não, ficou de encaminhar o projeto. E não enviaram. Só fizeram o evento e não... Aí uma coisa é importante mencionar, uma coisa é o proprietário dessa área que quer fazer a doação para o município e quer mudar o plano diretor. A outra é a empresa que vai construir o Porto Seco, ganhar esse processo, essa concessão, para construir, e aí em torno, todas as outras empresas que viriam para cá. Ah, então a gente falar o investimento inicial do Porto Seco é em torno de 60, 100 milhões de reais, só que o entorno do Porto Seco ia movimentar pelo menos 1 bilhão de reais aqui, porque isso facilita tempo, isso facilita, economiza recursos, então o Porto Seco é extremamente positivo para a cidade. Então, nós estamos com essas duas situações, que se der certo, é um baita de um canhão para o desenvolvimento da cidade, que é a retomada das obras da UFN3, não é interessante para o município pegar aquela área, por mais que a área valha milhões e milhões, uma parte, inclusive, foi comprada pelo governo do estado. E tem infraestrutura lá. Lá, na verdade, para o município, aquilo lá seria um elefante branco, ter aquela estrutura toda, porque a gente não sabe como administrar toda aquela estrutura. Ela pode arrendar? Sim, ela pode. Então, mas quem arrendaria um espaço daquele? Por qual valor seria? Então, é todo um desmembramento que a Câmara vai ter total sensibilidade para resolver isso junto com o prefeito, porque a gente tem que pensar no bem comum da população. E a segunda é o Porto Seco. Então, além das indústrias que poderiam vir para 3 de agosto, os desdobramentos que estão acontecendo aqui nessa parte, nós temos, então, a retomada da UFN3 e a implantação do Porto Seco. E eu confesso que esse ano eu tenho comprado briga para essas duas pautas. E o presidente Cassiano Maia se sensibilizou com isso também, já está fazendo uma agenda para o UFN3 e automaticamente o assunto do Porto Seco vai ser colocado em xeque, isso daí vai ser discutido e a gente vai tentar equacionar esse problema. Precisa, viu, vereador? Porque é uma área que a gente não vê tanto... se deslanchar tanto, né? A industrialização em Três Lagos está muito devagar. Essa é a verdade, né? Nos últimos anos, a gente não viu a chegada de nenhuma nova indústria em Três Lagos. A gente sabe que isso depende da iniciativa privada, a gente sabe que a gente viveu uma pandemia, enfim, a situação, mas a gente não vê um empenho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em busca de novas indústrias, né? Na atual gestão, não teve nenhuma nova indústria que instalou em Três Lagos. Então, é isso que a gente cobra das autoridades e quanto imprensa a gente tem esse papel de mostrar o que precisa ser melhorado também. E a gente até acompanha esse processo do Porto Seco, que se arrasta tanto tempo, uma novela, assim como a UFN3, enfim. Então, a gente fica torcendo para que a industrialização em Três Lagos possa voltar, como foi lá na gestão do ex-prefeito em Sanfares, da própria Simone Tebbit também, com a chegada de investimentos importantes para a cidade. Sim, sim. A gente luta para isso. Está acontecendo algumas coisas. A própria Secretaria de Desenvolvimento aqui em Três Lagos está atuando dentro do distrito. Algumas indústrias que já estão instaladas lá estão aumentando o espaço, estão dobrando o espaço, estão contratando mais funcionários. Então, por exemplo, tem uma indústria metalúrgica aqui em Três Lagos que tinha 120 colaboradores. Hoje tem 250. Uma indústria textil lá também que tinha 150. Hoje nós estamos com 300. Tem uma outra que trabalha com enxovais lá, com bordados, que estava com 140 colaboradores, agora está com 230. Então, está tendo também um crescimento, não que tenha chegado uma outra indústria, mas que as próprias indústrias que aqui estão instaladas estão participando de um processo de expansão. E aí essas perguntas seria mais interessante direcioná-las ao próprio secretário Toniel, mas a gente dá total suporte, total apoio, espera que boas novidades venham para Três Lagos nesse sentido. Mas a retomada da UFN3 e o Porto Seco está dentro da nossa pauta de projeto, de briga, e nós vamos fazer com que isso realmente saia do papel, apesar de que nem você falou, é uma novela que já se arrasta por vários anos e a população fica aflita e angustiada por conta disso. Exatamente. Por conta do nosso horário, vereador, não dá para a gente continuar falando mais, mas eu vou até já agendar com o senhor para a próxima semana para que o senhor possa voltar aqui para a gente falar de mais outras indicações, porque a gente sabe que tem outros assuntos aí de sua pauta, exposição, que o senhor está, inclusive, tem projetos para a área de cultura também, muita coisa bacana para que a gente possa falar, então já faça um compromisso com o senhor e na próxima semana para o senhor estar aqui para a gente continuar esse bate-papo. Muito obrigado, Ana, pelo espaço, muito obrigado ao Grupo RCN de Comunicação, é sempre uma alegria estar aqui e eu volto com o maior prazer. Obrigado. Obrigado.